Meus irmãos, minhas irmãs brasileiros, nós acabamos de interar mais de 160 mil pessoas mortas pela pandemia e pela forma irresponsável e genocida com que o governo brasileiro, contradizendo a ciência, enfrentou e está enfrentando essa situação. O Brasil precisa desesperadamente encerrar a politicagem e decidir de uma vez por todas a política de vacinação, que será a única forma da gente encerrar essa pandemia, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista das terríveis consequências econômicas. Faltam apenas 12 dias para as eleições municipais, que estão mexendo com as atenções de toda a sociedade brasileira. Pois bem, a carestia de volta nos supermercados, a conta da inflação para a população de baixa renda, já supera em 10% a maior alta de preço desde que nós criamos lá atrás, em 1994, o Plano Real. Tudo isso são os assuntos graves, centrais da vida brasileira. Pois bem, sem discussão com ninguém, sem uma ampla campanha esclarecendo do que se trata, sem discutir rigorosamente as consequências trágicas dessa providência, sem que ninguém entenda por que o Senado Federal resolveu votar hoje aquilo que parece com o povo brasileiro um assunto tecnocrático, que não é de repercussão popular. A chamada autonomia do Banco Central. Devo dizer a vocês que essa é a pior facada nas costas que a nação brasileira já tomou em toda a sua história moderna, se o Senado praticar esta irresponsabilidade. Rios de dinheiro clandestino movidos pelos bancos, que concentram 85% das transações financeiras em apenas cinco bancos, só podem estar por trás dessa iniciativa sem cabimento, que eu espero que a maioria dos senadores honrados, patriotas, comprometidos com o povo brasileiro, tenham a prudência, a decência e o mínimo de responsabilidade de não votar, pelo menos sem antes esclarecer ao povo brasileiro. A autonomia do Banco Central, na prática, é assim. Você e eu poderemos eleger qualquer pessoa para o Presidente da República, mas a partir desta deliberação, o Presidente da República do Brasil, mesmo que seja eleito por 100 milhões de pessoas, não terá controle sobre a taxa de juros, não terá controle sobre o endividamento do setor público, não terá controle sobre a taxa de câmbio, ou seja, o valor da nossa moeda em comparação com as moedas estrangeiras, especialmente o dólar. Isso parece para você um assunto tecnocrático, um assunto de economês, mas deixa eu lhe dizer, meu irmão, nesse momento o Brasil tem 70 milhões de pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC. Causa? O Banco Central brasileiro praticando há 30 anos a mais imoral taxa de juros do planeta Terra. E nós poderíamos alcançar isso estabelecendo que o Banco Central brasileiro seja como todo o Banco Central sério do mundo, responsável por combater a inflação, mas responsável também pelo nível de emprego, nível de atividade econômica e pelo ambiente da renda do povo brasileiro. Com essa providência do Senado, fim de linha, nós estaremos entregando todo o controle da política econômica brasileira aos cinco barões da banca financeira brasileira e pior, a clandestinidade do interesse estrangeiro. Isso não se justifica, isso não se explica e é o caso, neste momento, de fazer um grande apelo à maioria dos senadores e senadoras que têm um resto de compromisso com a produção, com o trabalho, com o emprego. Não permitam que essa irresponsabilidade de entregar o comando da economia brasileira a cinco bancos, destruindo toda e qualquer chance de nós retomarmos a estrutura de desenvolvimento do Brasil. E você, meu irmão, ligue para o seu senador urgente, faça um e-mail, faça um telegrama, se comunique com ele. Diga que aquele senador, aquela senadora que, de forma descuidada, tirar do povo brasileiro, da sua liderança democrática, o direito e a autoridade, a responsabilidade de comandar a taxa de juros, o endividamento do setor público, o endividamento do setor privado, a taxa de câmbio que mexe com os valores da comida, do gás de cozinha. Enfim, tudo isso é o que está hoje sendo posto em deliberação, sem nenhuma discussão, sem nenhuma necessidade e de uma forma completamente clandestina em que nem sequer o Senado e as suas comissões regulares estão reunidas. Isso é uma aberração que nós temos que reagir e reagir duramente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que pelo menos três projetos de lei vão ser apreciados pelo plenário, dois deles relacionados ao Banco Central. Eu estou avisando hoje no plenário que dia 3 de novembro os senadores remotamente decidam se votam sim ou não, aonde estiverem, fazendo campanha para prefeitos e vereadores ou aqui em Brasília. Uma das propostas do senador Plínio Valério prevê a autonomia do Banco Central. O texto estabelece que os mandatos do presidente e dos diretores do órgão devem ser intercalados com o do presidente da República, como forma de proteger o Banco de Pressões Políticas vindas do Poder Executivo. O Banco Central precisa traçar a sua política e executar. E essa segurança precisa aos investidores internos e externos. Esse projeto já está discutido ao extremo, ao extremo, e é benéfico para o país porque vai trazer segurança monetária, financeira e jurídica, posto que o Banco Central é responsável pela moeda brasileira. Deixa eu tentar ajudar o nosso povo a entender esse assunto. O Banco Central, do governo Lula, Dilma, Meirelles, com o Temer, vem sendo autônomo. Autônomo é o seguinte, ele não dá a menor bola nem satisfação a ninguém, nem ao Congresso Nacional, nem ao presidente da República e tal. Quem ocupa esses cargos? Normalmente é um cargos que vem dos bancos particulares. Então, o Meirelles era presidente do Banco de Boston, depois foi chairman do Flit e vem para o Banco Central do Brasil. Depois, vem o Ilan, Goldfinger e tal, eu estou falando esses nomes assim, mas não, vem para o Banco Central, vem direto do Itaú. Depois, era o Levi que mandava, que não sei o que e tal, vem direto do Bradesco. Então, o Banco Central é que controla a taxa de juros, o Banco Central é que controla a taxa de câmbio, ou seja, o valor da moeda brasileira comparado com o dólar, e o povo acha que isso é assunto de branco, mas não é. O dólar, hoje, manda nos preços da vida, do custo de vida do povo, porque ninguém compra dólar, mas anda de ônibus. O que é que o governo brasileiro fez? Botou o diesel, que é o principal insumo do preço da passagem de ônibus, vinculado ao dólar. Por isso que o diesel está subindo toda hora. O Bolsonaro, agora, fez uma demagogia, segurou 5,7 de aumento, já começou a esculhambação. Então, fala uma coisa e faz outra. Então, o pão que a gente come, se pode comer de manhã, é trigo. E o trigo o Brasil não produz, vem do estrangeiro. Agora, o Bolsonaro deu uma preferência de 750 mil toneladas de trigo americano, vem tudo em dólar. Se o dólar sobe, o pão sobe. Os remédios que nós tomamos, destruíram a nossa capacidade de ciência, de tecnologia, 85% do ar vem do estrangeiro. Essa estilenal que a gente toma, todas essas porcaria, qualquer coisa, os meios de diagnóstico, tudo vem do estrangeiro. Se sobe o dólar, sobe o remédio. Está subindo aí agora acima da inflação. Então, quem controla tudo isso, que é a vida do povo, o custo de vida, é o Banco Central. Como é que eu posso entregar o Banco Central? Aí, vamos lá. Mas existe concorrência no banco? Eles acabaram no Brasil. Nos Estados Unidos, que é o país capitalista e tal, 5 mil bancos estão correndo atrás do freguês. Vem aqui, freguês. 5 mil? 5 mil. Vem aqui, freguês, o juros aqui é mais barato, a tarifa aqui é zero, você não vai pagar e tal. No Brasil tem 4. Aliás, 5 botando a Caixa Econômica junto. 5 bancos, essa gente concentrou 82% de todas as transações financeiras. Caixa Econômica do Brasil estão esquartejando para entregar. E 3, Itaú, Santander e Unibanco, e Bradesco, estão mandando na pátria brasileira. Aí, veja bem o mineiro que está nos ouvindo. Eduardo. Nos últimos 3 anos, do desmantelho do governo Dilma para cá, fecharam 220 mil pontos de comércio no Brasil. No mesmo tempo, 3 anos, fecharam 13 mil indústrias no Brasil. 63 milhões de brasileiros estão com nome sujo por causa do juros alto, das multas, não sei de que, dos abusos do sistema financeiro. Portanto, a economia real toda indo por vinagre. O consumo das famílias, a produção, o comércio, toda indo por vinagre. E ontem, para desgraça deles, saiu o anúncio do lucro dos bancos. Do SINCO. 98 bilhões de reais. O maior lucro, 17% acima da história do Brasil. 98 bilhões de reais. É em um ano. Isso, a indústria se acabando, o comércio se liquidando e o povo sem poder consumir. Então, dia que vem esse monte de dinheiro. 98 bilhões. 10% do que querem com a reforma da providência. Sim, senhor. Em um ano. Em um ano. E sabe o que eles fazem? O cidadão que está ouvindo a gente, se ganhar 2 mil reais por mês, já morre no imposto de renda com 15%. Sabe quanto é que eles pagam de custo sobre dividendos? Nenhum puto. Sabe o que é a autonomia do Banco Central? É você tirar metade das soluções que eu apresentei para o Brasil que estão inviabilizadas se você entregar o Banco Central para o controle dos banqueiros. Formal. Sabe o que é a autonomia do Banco Central? É o Bolsonaro botar um cara e o próximo presidente não poder tirar. No dia 18 de fevereiro de 2020, a comissão do Senado aprovou o projeto de lei. E, como vocês viram no começo do vídeo, o projeto está previsto para ser votado no plenário no dia 3 de novembro. Na época, a comissão rejeitou a proposta de incluir no projeto de lei a meta de perseguir o pleno emprego. E isso é a questão central e vital para o Brasil. Repare uma coisa. Desde uma certa madrugada, que o Banco Central brasileiro opera de forma criminosamente autônoma. Autonomia quer dizer o seguinte. No primeiro momento, entregamos ao Jorge Soros, o Banco Central brasileiro. No segundo momento, entregamos ao Banco de Boston. No terceiro momento, entregamos ao quinto nível do Bradesco. E, neste momento presente, entregamos ao Itaú. Isto é o que se fala, a autonomia do Banco Central. Vamos ter clareza disso. No mundo inteiro, isso é crime. Esse trânsito de gente da iniciativa privada para o setor público e do setor público para ganhar dinheiro no setor privado, carregando informação privilegiada. Esse Maílson da Nóbrega já vive disso, decrépito como está. Produziu inflação de 84% num mês no Brasil e vira consultor. Por quê? Não é consultor de coisa nenhuma. É traficante de informação privilegiada, de política de câmbio, de política de juros, que é o que tem assaltado o Brasil esses anos todos. Então, repare bem, eu sou a favor de que o Banco Central seja mandatado por um presidente da República eleito pelo povo para perseguir a menor inflação a pleno emprego. E qual é o exotismo da minha proposta? Isso está em linha com as boas práticas da maioria esmagadora dos países civilizados do planeta Terra. Mesmo que eleva a inflação atual... Desculpa, o senhor acabou de ouvir o que eu acabei de dizer. O Banco Central brasileiro, no meu governo, será mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Aí, botei um argumento. Em linha com as melhores práticas da esmagadora maioria dos países civilizados do planeta Terra. Então ele vai ter duas metas, não só metas de inflação. Claro, tem que botar um olho no gato, outro no peixe. Ele tem que olhar para a inflação e tem que olhar para o emprego do povo. Mas o senhor acha que isso funciona? Isso funciona? Pergunta ao FED norte-americano, porque essa é a política... Durante a comissão do Senado, alguns senadores, além do Eduardo Braga, também defenderam o mandato duplo, como faz o FED. O FED norte-americano, ele funciona assim. Ele funciona tendo o Banco Central, além de ter que perseguir meta de inflação, além de ter que atingir meta de inflação, ele também tem que perseguir meta de emprego e crescimento econômico. É importante que um Banco Central tenha uma visão global da economia. Não fique apenas pelo aspecto da questão monetária, da estabilidade monetária. Mas veja também o curso da economia. Principalmente num país como o Brasil, que vive taxas de desemprego absolutamente alarmantes. Parece que o relator mudou de ideia e resolveu incluir justamente essa proposta vital, que é perseguir o pleno emprego. A vinda do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi um convite do senador Plínio Valério para esclarecer se as alterações apresentadas pelo relator da matéria, senador Teomário Mota, comprometiam de alguma forma o texto original que já estava acordado. O relator incluiu no texto a previsão de que o Banco Central tenha como meta perseguir o pleno emprego e também tirou do presidente da instituição o status de ministro de Estado, exatamente para que ele tenha mais independência em relação ao presidente da República. Segundo o senador Plínio Valério, o presidente Roberto Campos Neto disse que não há problemas com o substitutivo apresentado pelo senador Teomário Mota. O projeto de autonomia do Banco Central apresentado pelo senador Plínio Valério prevê, entre outras coisas, mandatos não coincidentes entre o presidente da República e a diretoria do Banco Central e estabelece condições para a demissão do presidente do BC. Precisamos ficar vigilantes e ver o que realmente será votado nos próximos dias no Senado. Se a proposta votada for a que foi aprovada pela comissão, só restará uma coisa a se fazer. Isso acontecendo é daqueles casos da gente ir para a rua e quebrar tudo. Afirma assim com muita serenidade. É do caso da gente ir para a rua e quebrar tudo. A gente ir para a rua e quebrar tudo. Uma das maneiras de destruir um país é abrir mão de suas riquezas. Mas talvez o mais comum é que a gente identifica um país que tem recursos que as nossas corporações cobram, como o óleo, e então arrangem um grande alianza para o país do o Banco Central ou de uma de suas organizações. Mas o dinheiro nunca vai para o país. Instead, vai para as nossas corporações para construir infraestrutura projetos em nosso país, power plants, industrial parks, ports, coisas que beneficiam algumas pessoas riquezas em nosso país, além de nossas corporações, mas realmente não ajudam a maioria das pessoas. Porém, essas pessoas, o todo o país, é deixado com grande dinheiro. É uma grande dinheiro que não pode pagar. E isso é parte da plana, que não pode pagar. E então, em algum momento, a gente ir para eles e dizer, você perdeu muito dinheiro, não pode pagar sua dinheiro, então, você vai vender o óleo real cheapo para o óleo companhia. Permitá-nos construir uma base militar em seu país, ou enviar troops em suporte ao outro lugar no mundo, como Iraque, ou votar com nós no próximo voto no U.N. Para ter uma empresa eléctrica e uma empresa privada, e uma empresa de água e um sistema privada, e ser vendido a corporações dos Estados Unidos ou outras corporações multinacionais. Então, há uma coisa muito mais rápida, e é tão tipo de forma como o IMF e o Banco Central ou o Banco Central que você coloca um país em uma taxa, e é uma grande taxa que não pode pagar, e então você oferece a refinança essa taxa e pagar mais mais interesse. E você demanda o quid pro quo, que você chama de condicionamento ou de boa governança, que significa, basicamente, que eles têm que vender suas recursos, incluindo muitos dos seus serviços sociais, suas empresas de utilidades, seus sistemas de escolares, seus sistemas de penal, seus sistemas de insurgimento, e seus sistemas de corporações. Então, é um double, triple, quadruple whammy. O presidente da economia realmente começou na década de 1950, quando ele foi democráticamente-elected, Mossadegh, que ele foi electado em Irã. Ele foi considerado a ser o hope for democracia do mundo do mundo e do mundo. Ele foi o Time Magazine's Man of the Year. Mas, uma coisa que ele foi implementada e foi implementada, foi a ideia de que as empresas de pesquisas precisavam pagar as pessoas muito mais para o óleo que eles estavam tomando de irã. E que as pessoas deveriam beneficiar do seu próprio óleo. Isso é estranho. Nós não gostamos disso, claro. mas, nós tínhamos medo de fazer o que nós tínhamos normalmente tínhamos, que era para sentar em militares. Instead, nós tínhamos um C.I.A. agent, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. E, Kermit, ele foi um pouco de milhares e foi muito, muito eficaz e eficiente. E, por um pouco de tempo, ele conseguiu conseguir que o Mossadegh se transformou e trouxe o Shah de Irã para reivindicar ele, que sempre foi favorável para o óleo. E foi extremamente eficaz. Os policiais de Irã e os policiais de Irã que o Mossadegh se derrindo e seu regime virtual de Irã é terminada. V Chair de Irã é acabado para o quilômetro deiliares como sentimento reversos. O país é convocatado no final, agora no Estados Unidos, no Washington, as pessoas olhando e perguntaram, isso foi fácil e e caro. E isso estabilize uma nova maneira de manipular o poder, de criar um poder. O único problema com ele era que era um C.I.A. agent e se derramão a ramificação poderia ter sido bastante séria. Então, muito rápido, naquela época, a decisão foi feita para usar consultas privadas, para chanelar o dinheiro através do World Bank ou da IMF ou uma outra agência, para trazer pessoas como eu, que trabalham para empresas privadas. Então, se tivéssemos, não haveria governamental ramificações. Quando Arbenz se tornou presidente de Guatemala, o país estava muito bem sob as mãos da Unidade Fruit Company, as grandes corporações internacionais. E Arbenz se colocou no sticker, que disse, que queríamos dar a terra de volta para as pessoas. E, quando ele tomou o poder, ele estava implementando políticas que fariam exatamente isso, dar os direitos da terra de volta para as pessoas. A Unidade Fruit não gostou muito. Então, eles contrataram uma empresa pública pública, lançaram uma grande campanha nos Estados Unidos para conviver os Estados Unidos, os cidadãos dos Estados Unidos, a pressa dos Estados Unidos, e o Congresso dos Estados Unidos, que Arbenz fosse um soviético, e que se permitissem ele ficar em poder, os soviéticos teriam um footholdo na essa hemispher. E, nesse momento, foi um grande medo em todos os pensamentos. O terror da Terra, o terror da Comunista. Então, para fazer uma longa história, muito breve, de uma campanha pública pública pública, veio um compromisso com a parte da CIA e da militação, para levar esse homem fora. E, na verdade, nós fizemos. Nós enviamos avanços, 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 nós enviamos tudo para levar ele fora, e ele foi levado. E, no tempo, ele foi levado de trabalho, e, no tempo, E, no tempo, ele foi levado, ele foi levado. Ele foi levado para os grandes corporações, incluindo o Unifrú. O que foi levado para o Brasil? O que foi levado para o Brasil? O que foi levado para os títulos? O que foi levado, que foi levado para o Brasil então foi levado a uma Ele começou a implementar essas políticas para garantir que os produtos do óleo fossem para ajudar as pessoas. Bem, nós não gostamos disso nos Estados Unidos. Eu fui enviado como um dos economistas econômicos para mudar o Roldo, para corromper ele, para trazer ele para ele. Para ele saber, ok, você pode ser muito rico, você e sua família, se você joga o nosso jogo, mas se você continuar a tentar manter essas políticas que você prometeu, você iria. Ele não vai ouvir. Ele foi assassinado. Quando o avião derrubou, toda a área foi cortada. A única pessoa que não derrubou eram os militares da U.S. e alguns dos militares do Equador. Quando uma investigação foi lançada, dois dos primeiros testigos morreram em caros antes de ter uma chance de testificar. muitas coisas muito estranhas que estavam acontecendo com o assassinato do Jaime Roldo. Eu, como a maioria das pessoas que realmente olham para esse caso, tenho absolutamente dúvida de que foi o assassinato. E, claro, na minha posição de economista hitman, eu sempre esperava que algo acontecesse a acontecer com o Jaime. Se fosse um golpe ou um assassinato, eu não sei. Mas ele estaria perdido porque ele não estava corrompido. Ele não permitia ser corrompido de forma que nós queríamos corrompido ele. O que eu preciso é fazer o nosso país? O Omar Torrijos, presidente do Panamá, foi um dos meus favoritos. Eu realmente gostei. Ele era muito carismaçoso. Ele era um cara que realmente queria ajudar o seu país. E quando eu tentava cobrar ou corrompido ele, ele me disse, Ele disse, olha, John, ele me chamou juanito, ele disse, olha, juanito, eu não preciso do dinheiro. O que eu realmente preciso é para o meu país ser tratado bem. Eu preciso para os Estados Unidos repartir as drogas que você owe meu povo por toda a destruição que você tem feito aqui. Eu preciso estar em uma posição onde eu posso ajudar outros países latino-americanos quando estão em independência e ser livre da essa terrível presença do norte que vocês estão explodindo tão mal. Eu preciso ter o canal de Panamá em mãos de pessoas de Panamá, isso é o que eu quero. E então, deixe-me alone, não tenta tentar me abri-me. Foi em 1981, e em May, Jaime Roldos foi assassinado, e Omar estava muito consciente disso. Torrijos got his family together e disse, eu provavelmente vou fazer o próximo, mas é tudo bem, porque eu fiz o que eu vim aqui para fazer, eu renegotiado o canal, o canal vai agora estar em nossas mãos. Ele acabou acabando de negociar o tratamento com Jimmy Carter. Em junio da mesma semana, um pouco de meses depois, ele também foi derrubado em um aeroplaneo, que, não é certeza, foi executado por CIA-sponsor Jackals. Tremendante de maior dúvida que um of Torrijos'a guarda-segurda no final momento, que ele estava se enviando na planejando um tape recorder, um tape recorder que contava um bomb. O que é interessante para mim, como esse sistema continua continuou praticamente a mesma forma por anos e anos e anos, excepto que o economic hit foi melhorar e melhorar e melhorar. E então nós começamos com, muito recentemente, o que aconteceu na Venezuela. Em 1998, Hugo Chávez foi presidencial, seguindo uma longa linha de presidências que foram corruptos e, basicamente, destruíram a economia do país. E Chávez foi presidencial amidst tudo isso. Chávez foi presidido para os Estados Unidos, e ele fez isso, principalmente, demandando que o óleo venezuelano seja usado para ajudar o povo venezuelano. Bem, nós não gostamos disso nos Estados Unidos. Então, em 2002, o que foi presidido, que não foi questionado na minha mente, ou na maioria das pessoas, que a CIA estava atrás daquele coup. A forma como o que foi fomentido foi muito reflexionante do que o Kermin Roosevelt fez em Irã, de pedindo as pessoas que estavam indo para as ruas, para protestar, para dizer que Chávez era muito popular. Você sabe, se você pudesse fazer algumas pessoas a fazer isso, na televisão, você pode fazer isso, você pode fazer isso como o país. E as coisas começam a se transformar. Só que, no caso de Chávez, ele era inteligente, e as pessoas estavam tão forte atrás dele, e que eles se tornaram. O que foi um momento fenomenal na história da América Latina. Iraque, é um exemplo perfeito do que o sistema funciona. Então, nós, economic hitmen, são a primeira linha de defesa. Nós tentamos corromper os governos, e que eles conseguem aceitar esses grandes alunos, que nós usamos como levas, e basicamente os own. Se nós falamos, como eu falo em Panamá, com Omar de Rios, e em Ecuador, com Jaime Roldos, os menores que não foram corrompidos. A segunda linha de defesa, nós enviamos os jacos. E os jacos, que os jacos entramam os governos, ou eles assassinam. E, quando isso acontece, e um novo governo vem, ele vai cair, porque o novo presidente sabe o que vai acontecer se não. E, no caso de Iraque, as duas coisas falaram. Os jacos não puderam entrar para Saddam Hussein. Nós tentávamos muito bem. Nós tentávamos, tentávamos ele acessar a deal muito similar ao que o Estado de Saud tinha acessado em Saudi Arabia. Mas ele não acessaria. Então, os jacos vão levar ele. Eles não poderiam fazer isso. Sua segurança era muito boa. Depois de tudo, ele trabalhou para a CIA. Ele foi contratado para assassinar um presidente de Iraque e falaram. Mas ele conhecia o sistema. Então, em 1991, nós sentávamos as troupes e tiramos o militaio de Iraque. Então, nós assumimos, naquele momento, que Saddam Hussein iria virar. Nós poderíamos virar ele. claro, mas nós não queríamos. Ele era o tipo de forte homem que nós gostamos. Ele controla as pessoas. Nós pensávamos que ele poderia controlar os Kurds e manter os Irãs e manter a fronteira e manter a água para nós. E, quando nós tiramos o militaio, agora ele iria virar. Então, os economistas vão voltar para trás em 90, e iria virar. Então, eles estavam orgulhados. E eles estavam orgulhados. E eles sempre tinham uma excusa, como expandir a civilização, expandir uma religião, algo assim. Mas eles sabiam que eles estavam fazendo isso. Nós não. A maioria das pessoas nos Estados Unidos não tem ideia de que nós vivemos por causa dos benefícios de um império clandestino. Que hoje, há mais escravidos no mundo do que antes. do que antes. Então, você tem que perguntar se é um império, quem é o império? Obviamente, os presidentes dos Estados Unidos não são impérios. Um império é alguém que não serve um termo limitado, não serve um termo, e não reporte para ninguém. Então, você não pode classificar os presidentes assim. Mas nós temos o que eu considero o equivalente do império, e o que eu chamo a corporatocracia. A corporatocracia é esse grupo de indivíduos que governam as grandes corporatórias. E eles realmente actam como o império do império. Eles controlam a nossa mídia, através da direção ou do adverso. Eles controlam a maioria dos nossos políticos, porque eles financiam suas campanhas, ou através das corporatórias ou através das contribuições personales que vêm das corporatórias. Eles não são electados, eles não servem um termo limitado, eles não reportam a ninguém. E no topo da corporatócracia, você realmente não sabe se a pessoa trabalha por uma corporatórica ou o governo, porque eles estão sempre movendo de volta e volta. Então, você tem um cara que, um momento, é o presidente de uma grande construção como Halliburton, e o próximo momento, ele é o vice-presidente dos Estados Unidos, ou o presidente que é no negócio do agosto. E isso é verdade, se você tem democratas ou republicas no office, você tem que movendo de volta e volta do agosto, do agosto, do agosto, do agosto. do agosto, eles trabalham sob uma primária assumação, e isso é que eles devem maximizar os benefícios, regardless dos custos sociais e ambientais. do agosto. Esse processo de manipulação do corporatismo através do uso do dívida, de abertura, de abertura, e de abertura, é chamado globalização. O que é o que é? 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 Foda-se Iluminati! Quem são eles? Que te manipula facilmente? Que sempre prevê o que se faça na sua mente? Te iludindo com rádio e TV? Mentindo pra você? Eles estão no poder a nova ordem mundial Eles apoiam o racismo Tudo é negócio Fazem jus ao satanismo Organização secreta Sem pergunta invade Destruir as torres gêmeas Prazer Iluminati Não é ficção Eles estão bem na sua frente Não se ilude com os filmes Mano, não tenho torrentes Mensagem subliminar em todo lugar Abre o olho tio Eles vão te manipular Vem saber o que eu vou te Vem saber ficar Vem saber o que eu vou acreditar 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 Sexo entre irmão Pra garantir o poder Globo Bandeirantes E Record SBT Preste atenção O olho tudo vê Eles odeiam os preto Fodem a favela Sua vida não é tão bela Te enganam na novela Maldita enganação Uma conspiração Tudo é produto Eles vendem pro cifrão No dólar cê não vê Pirâmide tá ali Cuidado com o que vê Eles tão por aí Por aqui Tão em todo lugar Sabemos que existe impossível de achar Olha essa dupla Puxi e Saddam Mataram o Saddam Criaram o Vetinã Falsificaram Obama Treinaram o Osama Enquanto eles crescem Ficamos na lama Não! Vem saber o que eu vou acreditar Ficou mentira Ficou mentira Eu vou acreditar 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 Esse verso é complexo Parece ser sem nexo Mas fique bem esperto Eles podem estar com perto Eles tão no mundo todo hein Todos os lugares De formas diferentes Eles invadem os seus lares Infiltrados em várias partes da sociedade A nova ordem mundial tentam criar Você sabe Teorias Da conspiração Várias eles fazem Mas pra mim e pra você Que diferença Que elas fazem São opostos A igreja Será essa a diferença Mas por mim Tanto faz Que as duas apodreçam Ilúmenes Aludados Rosa Cruz E Martinistas Sociedades das quais Eu não conhecia Stu Envonzen Maçonaria Estão infiltrados Até nascia Não sabia o que faziam Eu nunca ouvi falar Será que eu devo Me preocupar Eles colocaram prodigia atrás das grades Quem não me garante Que eles levaram Tupac Que iluminarem Aperte start A revolução está no rap Então faça a parte Acorde e olhe ao seu redor O que está acontecendo Esteja sempre atento Olhe todo o movimento Eu não quero guerrear Mas estou pronto pra guerra Por isso eu mostro a realidade Pra favela Eles querem controlar Minha mente O meu corpo A minha alma Minha vida Sua vida e a do povo Porém A força é A população Devemos estar sempre Atrás da informação Por muito tempo Eles estão em atividade E fazem parte da história Desde a antiguidade Cabe a nós Descobrimos a verdade Pra não fazermos parte Do seu sensível Pai Prepare-se Prepare-se Diz aí LBF Seita satânica Na verdade Na verdade É o Big Brother Que controla você Que BTB E acredita nas mentiras Da tela Absurdos do jornal E da telenovela Acorde e não se renda A Umbrella Corporation A Matrix Indicando o final dos tempos Então lute Haja Seja resistência Contra a nova ordem 666 Com iluminação A propagação A guerra não é santa Com iluminação A nova ordem mundial Com iluminação A propagação A guerra não é santa Com iluminação A nova ordem mundial O ódio nunca desaparece Ele é injetado como um soro Na veia dos Bilderbergs Grupo esse de empresários ilustres Que se reúnem anualmente No Bohemian Groove Pra louvar satã Sacrificar animais Ou até mesmo crianças Em macabros rituais Sacrificaram milhares No 11 de setembro A família é pinlada E trabalha pro governo Dos Estados Unidos Da América Capitalistas Satanistas Os viciados em guerra Bush e Clinton Obama Nixon São todos iluminados E tem o mesmo princípio Seguir as palavras das pedras Da geóia Que estabelece o genocídio Como uma proposta Preparei os caixões da Fema Para o dia D A nova ordem mundial Determina quem vai morrer Os iluminados Os iluminados são a propagação Que a terra não é santa Os iluminados são a nova ordem mundial Os iluminados são a nova ordem mundial Que a terra não é santa Mensagens subliminares Empresas iluminados Tudo interligado Em uma mesa engrenagem A da globalização Com o aval da mídia Que vende a morte Através da indústria alimentícia Coca-Cola O Mc Donald's é uma chips Geram câncer e diabetes Artrite Fora toda simbologia De seus logotipos É como diz na bíblia O mundo gés do maligno Não tem mais jeito E só aumenta A contagem dos mortos Tempestades Se tsunamis Terremotos Pois assim está escrito No livro sagrado O anticristo tá prestes A assumir seu reinado Mas pode vir pra fomet Que eu não me rendo Pois eu prefiro morrer de pé Que viver de joelhos diante Destes Malditos Iluminatis Em nova ordem mundial Tô pronto pro combate Desiluminatis são A propagação O mal Desiluminatis são A nova ordem mundial Desiluminatis são A propagação O mal Dos iluminatis são A nova ordem mundial Dos iluminatis são A nova ordem mundial Dos iluminatis são A propagação Do mal Dos iluminatis são A nova ordem mundial Para sua Para sua frente Nas passagens da bíblia o apocalipse é previsto 2011 vivemos na era do anticristo Preso na matrix Essa realidade é uma ilusão Isso não é teoria é conspiração Agenda do mal global Escravidão Prioridade da agenda Redução da população Quem puxa as cordas do destino tá na missão Nos planos para serem donos dos humanos Desde os tempos de Napoleão A humanidade é controlada Por várias sociedades secretas macabras Só pra você ter uma noção Muitos acreditam que Lucifer é o caminho Pra iluminação Se não acreditem Investigue Vai lá Ninguém é mais escravo que aquele que Falsamente se acredita livre Se levantem É hora de acordar O despertar poderá nos libertar Tá bom, já chega Não dê ouvidos a ele Só tem conspirações nessa cabeça Conspirações não Conspiração no singular Uma nova ordem mundial Eles querem nos manipular Nos iludir a aceitar o caminho Que irá nos autodestruir Um só governo mundial é irmão Anota aí Eles nos irão propor Quando o mundo sucumbir O mundo é conquistado Passo a passo É o pentagrama invertido É a pirâmide o compasso O mal no coração dos humanos é uma peste Foda-se os iluminati e o grão mestre 11 de setembro Primeiro grande passo Pra conseguir petróleo E conquistar mais um pedaço Mais uma vez A profecia se cumprindo É o governo americano Por trás do sacrifício humano E um detalhe do plano Anjos caindo Culparam os custos humanos E dividiram o planeta É o capeta por trás do capitalismo É a minoria empurrando a maioria pro abismo Os senhores do mundo Levam a sério o ocultismo Rituais sinistro Satanismo Controle mental Terrorismo psicológico Alerta vermelho Pra um ataque biológico Se preparem Pra um efeito catastrófico A arma secreta Já foi testada no Haiti Tecnologia Harp Provocando terremotos E de tsunami Não importa qual será Nossa etnia ou crença O povo está tendenciado A ser infectado E as vacinas prejudicam Mais que a própria doença Eu que não quero ser vacinado Não Eles controlam a circulação Do vírus O futuro da nossa família Está ameaçado Está ameaçado Gripe aviária Gripe suína Criada em laboratório Bactéria assassina Terceira guerra mundial Cada vez mais se aproxima E a bomba é vinte vezes Mais forte que a Tiroshima Desastres combinados Afetam opinião pública Muitos se alistam pra guerra É morte súbita Codex alimentários Veneno no alimento Floreto na água potável Bilhões morrendo Sobreviventes Sem atendimento Subversivos Presos pela polícia No pensamento Eles querem nos manipular Nos iludir Aceitar o caminho Que irá nos autodestruir Um só governo mundial É irmão Anota aí Eles nos irão propor Quando o mundo sucumbir O mundo é conquistado Passo a passo É o pentagrama invertido É a pirâmide O compasso O mal no coração Dos humanos É uma peste Foda-se os iluminati E o grão mestre Ordem através do caos Praticado o mal Dividir pra conquistar O demônio é o general Primeiro o poder Dos pesadelos aprisiona Depois A falsa esperança Nos engana W push E depois Para que eu clama Maldita hipnose Massa que nos condiciona Ao caminho Da degradação Da destruição Eles não dão A mínima pra gente Eles controlam Até nossa presidente Eles criaram Um sistema incrivelmente doente Eles criaram Um inimigo inexistente Eles tem medo Da mídia independente Eles são os verdadeiros terroristas Que estão por trás Dessa globalização fascista Isso é real Não é papo de conspiracionista Nova ordem mundial É um sonho nazista Terrorismo faz parte do esquema Eles dirão que a nova ordem É a solução para o problema Mundo unificado Poder centralizado Pra nossa segurança Tudo será vigiado Sorrinha Você está sendo escravizado Tipo aquele filme 1984 Quem aceita o Big Brother Está sendo condicionado Acostumado a aceitar Viver confinado Se o mundo não acordar Eles irão conseguir A nova ordem implementar Lá do topo da pirâmide Está em fase final Os objetivos do mal Os planos da agenda Da elite global O chip RFID É a marca da besta Que será implantada em você É o olho que tudo vê Nas lobomarcas multinacionais É satanás No controle contra a vida E a paz A nova ordem mundial Está Giust 48 Les posibilidades A nova ordem mundial Nota, a lei da engla Governa o conducto das nasus quando nós somos sucessivos, e nós vamos ser. Nós temos uma verdadeira chance na esta nova ordem de mundo, uma ordem em que uma unidade credível unidade pode usar seu papel de peacekeeping para fulfill a promissão e a visão dos fundadores Unidos. Acesse o nosso site www.facete.com.br Já que eles voltam de mentir Foda-se iluminati